Olá, meus amigos! Como é que vocês estão? Como foi o dia de sábado? Eu espero que tenha transcorrido na graça do Senhor. E antes de começar o domingo, que é dia do Senhor, agora nós vamos dizer Boa noite, Nossa Senhora, que nos apresenta o Menino Jesus. Vamos começar rezando. E eu só peço que você me ajude, por favor. Você me ajuda muito e é gratuito. É só se inscrever aqui no canal. Se inscreva no canal Padre Lúcio Sesquim, deixe o seu like, ative o sininho para as notificações, comente à vontade quais são as suas intenções para esse dia e eu também lembro que você pode compartilhar o nosso vídeo. Então, juntos, com a certeza da sua inscrição, nós começamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele a quem adoram, o céu, a terra, o mar, o que governa o mundo, na Virgem vem morar. A lua, o sol e os astros o servem sem cessar, mas ele vem no seio da Virgem se ocultar. Feliz, ó Mãe, que abrigas na arca do teu seio, o autor de toda a vida que vive em nosso meio. Feliz, chamou-te o anjo, o Espírito em ti gerou, dos povos o esperado, que o mundo transformou. Louvor a vós, Jesus, nascido de Maria, ao Pai e ao Espírito, agora e todo o dia. Com todo o amor do mundo, rezemos juntos. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Rezemos, então, com amor, meus amados irmãos, esta prática, conhecida como devoção das três Avemarias, pedida, querida por Nossa Senhora. Maria, Mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal, pelo poder que o Pai Eterno te concedeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que o Filho te concedeu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora, amados irmãos, recorrer à proteção dos anjos, em especial de São Miguel Arcanjo. A imagem dele está aqui, e nós agora, confiantes, rezamos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno, a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Meus amigos, chegou o momento da bênção. Imploremos ao Senhor que derrame toda a sua misericórdia sobre nós. Que Maria Santíssima venha em nosso socorro hoje e sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do perpétuo socorro, todos os anjos e santos. Leza sobre você e sua família, dando um sono tranquilo e reparador. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Doce Mãe, obrigado por esse momento de amor.